Será que a gente escolheu o Campo Grande ou foi o destino? Tem gente que aqui nasce e fica, outros vêm por um bom emprego, um curso novo, um amor, pela qualidade de vida. Não importa seu motivo, por todos eles, a capital é destino de grandes investimentos do Governo do Estado. Só esse ano, mais de meio bilhão de reais estão aqui. Nos hospitais, escolas e bolsas universitárias. Na casa própria e nos programas sociais. No crescimento, que gera mais empregos. O Governo do Estado está onde o Campo Grandense mais precisa todo dia. O Governo do Estado está aqui.